Sempre quando a gente vai fazer a avaliação, a gente precisa saber aonde é, né, a gente tem que afunilar o processo, porque aonde é a dermatite nos diz muito sobre o conflito que essa pessoa viveu. Então, em que lugar? É na cabeça, no couro cabeludo, é no peito, é nos braços, é nas pernas, é no bumbum, é nas costas, é na genitália, em que lugar que é a dermatite, que vai nos dizer sobre o estado conflitivo dessa pessoa. Então, em que lugar que é a dermatite, que vai nos dizer sobre o estado conflito que essa pessoa viveu,